Só uma boa tarde a todos. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho uma troca ao vivo de uma membrana aqui, dessa placa aqui, ó. Vou trocar a membrana rapidamente, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui. Vou fazer bem rápido o que a gente tá aqui esperando. Aí vocês vão ver. Antes de começar o vídeo, peço que vocês se inscrevam no meu canal, Lucas Aprendiz. Me dá uma força aí pra poder tá sempre mostrando o que eu tô aprendendo com vocês. No meu canal também, o meu da minha esposa, que é recém-casado, os Lucas e Michele. Conteúdo bem bacana, a gente tá preparando pra vocês lá, tá bom? Aqui, ó, tô tirando essa parte aqui. Que é a parte superior. Uma faquinha ou alguma chavinha bem fina, pessoal, pra conseguir tirar. Beleza? Aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Ó. Pode arrancar sem medo essa parte aqui, que é a membrana, tá bom? Tirei, a placa tá toda vazia. Vamos colocar a membrana em volta, tá bom? Tirar o adesivo aqui da membrana. O adesivo da membrana, certo? Vamos colocar primeiro, tá colando aqui, tá bom, pessoal? Tá colando, é bom colocar com muito cuidado pra não colar e ter que tirar e acabar perdendo a cola. Tá? Colocar aqui, ó, o flat no lugar dele. Encaixar primeiro o flat. Primeiro, antes de começar a colar. Grudar a parte do... O final dela. Então, rapidinho. Sempre com muito cuidado, tá bom? Aqui tem o plástico de proteção. Eu tiro pra ficar bem mais novinho, bem mais bonitinho. Tá? Prontinho. Lembrando a trocada, levou menos de dois minutos, hein, pessoal? Dois minutos, eu já tirei a outra, já coloquei a nova e já tá pronto pro cliente. Beleza? Muito obrigado, pessoal, por ter me acompanhado. Vou aqui colocar de novo o nome de clã da cliente pra ela já levar e ficar contente, tá bom? Avenida Deputado Cantil de Sampaio é o nosso endereço aqui da assistência técnica. O número é 6251, Avenida Deputado Cantil de Sampaio, 6251. Próximo a nova parada, tá bom? O WhatsApp, o meu número do WhatsApp é o 9903-7385, BBB11, tá bom? BBB11, 9903-7385. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp e venham aqui consertar a sua micrópole por R$50, tá bom? Vou ficar por aqui. Marcos Mestre aí. Vem com nós, vem com nós. Tchau, pessoal, obrigado. Vou colocar aqui a placa no micro-ondas de volta. Tchau, uma boa tarde a todos.